Fala aí galera, tudo bem com vocês pessoal? Eu sou o Everton Parreiras e esse é o seu canal Coisas de Eletricista. Todo eletricista sabe que durante as manutenções elétricas no nosso dia a dia, é muito comum a gente se deparar com cada situação uma mais feia do que a outra, dentro das instalações elétricas. E é por isso que a cada vídeo nesse canal eu procuro pautar as experiências diárias do eletricista que a gente se depara no nosso dia a dia. No vídeo de hoje, o disjuntor geral do quadro de distribuição do QDC, ele pode ter a sua corrente nominal superior à corrente do disjuntor do padrão de entrada? Antes da gente iniciar o vídeo, eu quero convidar cada um de vocês para se inscrever no curso que eu ministro de Interfonia, um curso completo online com certificado. O link para você fazer sua inscrição vai estar aqui na descrição do vídeo e também no topo dos comentários. Quer se especializar na Interfonia? Clique no link. Agora vamos lá pessoal, bora para o vídeo. Bom pessoal, aqui na nossa lousa eu vou fazer a explicação para vocês. Uma explicação a grosso modo para facilitar o entendimento de todos. Aqui eu tenho ilustrado um padrão de entrada e um quadro de distribuição geral. Primeiramente vamos entender a função do disjuntor do padrão de entrada e do disjuntor geral do quadro de distribuição. O padrão de entrada foi dimensionado para suportar a carga de uma instalação. Então aqui no padrão de entrada foi dimensionado condutores e o disjuntor do padrão para que venha suportar toda a carga da instalação. O disjuntor do padrão que foi dimensionado para isso, ele vai fazer a proteção dos cabos que saem do padrão até o quadro de distribuição dos circuitos na parte interna da instalação. Ele vai fazer a proteção desses cabos contra sobrecarga, curto-circuito até a entrada do quadro de distribuição dos circuitos, o QDC. O disjuntor geral do QDC, ele vai comandar, fazer a proteção de todo o quadro de distribuição, ele vai zelar pela proteção de todo o quadro de distribuição, de todos os circuitos. Em relação ao nosso vídeo, é muito comum a gente se deparar com o disjuntor geral do quadro de distribuição com corrente nominal superior à corrente do padrão de entrada. E essa situação, pessoal, está errada porque o disjuntor geral do quadro de distribuição tem que ter a sua corrente nominal igual ou inferior à corrente nominal do disjuntor do padrão. Então, ele tem que ter a corrente igual ou inferior para garantir a proteção de todo o quadro de distribuição. Então, eu não posso ter aqui no QDC um disjuntor geral com corrente nominal superior à corrente do padrão de entrada. Senão, ele não vai fazer a proteção correta desse quadro de distribuição. Ilustrando aqui na lousa, eu tenho aqui um padrão de entrada dimensionado para 50 amperes. Então, o disjuntor do padrão é de 50 amperes. E eu não posso ter aqui no quadro de distribuição um disjuntor de 63 amperes, que não vai fazer a proteção correta. Eu tenho que ter aqui um disjuntor de corrente nominal de 50 amperes, que é igual à corrente do padrão, ou inferior a 50 amperes, que também vai garantir a proteção. Inclusive, aqui no canal eu já gravei vídeo falando da importância do disjuntor geral, da obrigatoriedade dentro da norma. Eu vou sugerir ele aqui na descrição do vídeo, tá ok? Ou no final desse, nos cards, basta clicar para que você venha ficar por dentro. Galera, não vá embora sem deixar para mim o seu like, o seu gostei. Deixe seus comentários aqui, que eu estou sempre acompanhando, interagindo com todos nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos. Pessoal, como eu digo sempre, tamo junto aí. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri